Música Obra a todo vapor, afinal estamos a um dia da entrega dessa casa a família Silva, bem aqui no interior do Piauí, na Parnaíba. Estamos aqui fazendo o que Jesus faria. Pode vir dilúvio que não vai molhar mais eles, pode vir chuva que não vai ter mais problemas, mas não haverá mais medo de ladrão entrar pela porta que não segura, pela janela que não dá, e nem do futuro das crianças deles. Aqui Josué, Marizélia, Beatriz e Bianca vão ter uma nova vida, mais confortável, mais digna. Se puder resumir todas as minhas palavras, seria, em uma palavra só, era felicidade. Estou muito feliz, muito obrigado. Música